E galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, aqui tem um recadinho muito rápido pra dar sim, eu vou utilizar um vídeo do dia pra fazer esse relato, porque o tempo que você usaria assistindo esse vídeo de agora, você vai lá no canal do Ambu, o link vai tá aí na descrição, tá? E o Ambu me convidou pra contar alguma história bizarra e tá? A gente foi conversando por um tempo que o Ambu, mano, Ambu é brother, Ambu é correria pra caralho, titio Ambu, e aí eu contei uma história lá, na moral, eu nunca tinha contado essa história, e aconteceu comigo uma vez, é real a história que eu contei lá, tá? É real, vocês vão ver, eu não lembro a história do que eu falar, eu não acredito que aconteceu do jeito que parece que aconteceu, mas você vai ver como é que foi lá, porque na real aconteceu de verdade aquilo, tá? Não é migué, eu me lembro até hoje disso, e eu arrepio, e só de eu contar aquela história eu fiquei com medo, pra vocês terem noção, então vai lá no canal do Timambu, o link tá aí no topo da descrição, eu vou deixar o link pro meu vídeo, e eu quero ver se vocês curtem, porque o Ambu, né, bota todo aquele clima, a Legião do Medo recepcionou muito bem, então, muito obrigado, Timambu, pelo convite, muito obrigado, Legião do Medo, Por terem me recebido tão bem, e Patifaria, vai lá que o vídeo é da hora, ficou muito louco, e ficou bem assustador, jovens, o link tá aí no topo da descrição, muito obrigado por terem assistido, espero que gostem, abraço do Patif, até a próxima, e valeu!